A Diva da Vez é uma advogada, tenho 37 anos, tenho dois filhos, um com 13 anos, um de 2 anos. Nas duas gestações eu engordei mais ou menos 20 quilos e foi através da atividade física que eu faço há 10 anos que eu sempre gostei de fazer as atividades físicas desde pequena, mas são 10 anos que eu faço musculação. E há 6 anos o meu personal, Thiago Detome, é quem me acompanha, me ajuda, me dá várias dicas e é com ele que a gente vai fazer uma entrevista buscando passar para vocês todas essas dicas interessantes. Em primeiro lugar, Thiago, queria te agradecer nessa oportunidade de a gente passar essa dica para os nossos amigos na TV. Thiago, passe um pouco para a gente em relação à minha evolução nesses 6 anos que a gente teve de acompanhamento, por favor. É, legal. O trabalho com a Kive é um trabalho bem longo já, então assim, eu já acompanho ela de perto, esse processo todo. Então, dentro desse processo, a gente teve que adequar com relação ao exercício, intensidade, porque ela também passou pelo processo de gestação. Então, durante esse período, a gente adequou os exercícios, diminuiu um pouco a intensidade, mas sempre mantendo os exercícios físicos no período da gestação, principalmente. E logo depois, a gente esperou mais um pouco e retomamos as atividades. Tem também os cuidados adequados com relação a algumas alterações posturais que ela possui e potencializou um pouco durante a fase de gestação também. Então, a gente também tem que fazer esse trabalho adequado para não potencializar e piorar ainda mais os efeitos dos desvios que ela tem. Eu sempre reclamo aí, né? As dores, né? E o Tiago é um profissional muito competente, sempre me ajudou em todas as situações, sempre me acompanha. E também, sempre me dá dica também de como me alimentar, né Tiago? Isso. Tudo que a gente pode estar somando, contribuindo aí para ela ter uma evolução, para ela ter um resultado mais efetivo, mais eficiente, a gente tenta contribuir. Muito obrigada, Tiago. Até a próxima. Esse é o Dica da Divas. A gente vai sempre ter dicas interessantes para vocês. Fique com a gente.